Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Test Drive Solar Crown e olha só dentro de que máquina que eu estou se trata do Audi R8 conversível meus amigos e o que isso lembra vocês? Homem de ferro, exatamente um prata só que esse daqui é o modelo mais novo, né? 2018, que já é a segunda geração ali do Audi R8 que nesse caso no jogo está com uma configuração bem especial com motor V10 que foi amansado para girar 540 cavalos porque ele, além de ser conversível é um modelo somente de tração traseira então isso muda um pouco a dinâmica do carro deixa o carro um pouco mais pesado, né? devido toda a questão da estrutura para o carro ser conversível mas nós vamos conferir toda a dinâmica desta máquina levando ele para dar um rolê e ver qual é que é lembrando que se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever conhecer o meu trabalho aqui no YouTube que é onde eu falo de carro através dos jogos de videogame deixa o seu like no vídeo que ajuda bastante aqui na divulgação do conteúdo aproveita e me segue também no Instagram que é roboluã.youtube beleza? bom, como vocês já devem saber test drive é um jogo que permite o jogador ter controle total do carro seja ligar ou desligar o motor limpa a brisa teto quando o carro é conversível os faróis enfim, é um jogo que tem bastante recursos que imitam a simulação embora seja um jogo arcade, tá? e olha só essa visão de cockpit que detalhado que jogo realmente embora seja bem problemático esse jogo esteja longe de estar perfeito ou de honrar o legado do test drive unlimited 2 que na minha opinião era um jogo espetacular aqui nós temos vários problemas técnicos o jogo foi lançado incompleto mas tem vídeo aqui no canal mesmo assim porque olhem só esse carro é uma verdadeira obra de arte galera motorzão V10 não se deixe enganar porque ele foi amansado para ter menos potência ele vai ser menos legal nada disso o carro anda muito bem nesse caso nós estamos jogando com câmbio manual e eu desliguei o controle de tração, tá? não sei se desligando o controle de tração ele desliga automaticamente o de estabilidade porque nesse jogo está meio confuso eu ainda estou aprendendo as mecânicas do jogo, tá? que tem muita coisa aqui inclusive para quem joga no volante também tem bastante suporte no caso eu estou jogando no joystick mesmo quem me conhece sabe que infelizmente por enquanto eu ainda não tenho condições de comprar um volante mas com a ajuda de vocês eu espero um dia conseguir enquanto não consigo ter um volante bora gravar gameplay e falar de carro que é isso que eu gosto de fazer é por isso que eu criei este canal cara, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do gráfico desse jogo esse jogo está causando uma polêmica se está bonito, se está feio se está bugado se está assim, se está assado bom eu estou jogando no Series S que é o console de entrada já tem aí esse potencial gráfico o gráfico desse jogo até que não me incomoda o que me incomoda mesmo é que às vezes tem umas quedas de frames vai para 20 fps e isso em jogo de corrida é inaceitável o gráfico desse jogo E aí Bom, vocês ouviram o ronco do carro Que realmente está bem caprichado O V10 aqui do Audi R8 Aproveitando que nós estamos Numa autoestrada com uma reta Bem grande Vamos fazer um top speed Para isso eu vou fechar aqui o teto do carro Vou fechar as janelas também Porque isso em tese Melhora a aerodinâmica A velocidade final Não sei se essa física do vento É aplicada aqui no jogo também Mas na vida real eu sei que é assim Então bora lá Acelerar tudo que dá Lembrando que este Audi R8 está original Eu ainda não tive dinheiro para tunar os carros Tem muito carro que eu quero trazer aqui Só que a progressão do jogo é um pouco lenta E tudo é muito caro Então O carro está original Beleza? E olha, já estamos passando aí 270 km por hora Nada mal, hein? Olha só Como eu desliguei o controle de tração A estabilidade dele já ficou bem comprometida Mas no geral A dinâmica desse carro me impressionou Assim como A jogabilidade desse jogo Desse jogo polêmico Que está longe de ser Bom Mas que ainda assim Está divertindo E eu vou estar deixando linkado Aqui no final desse vídeo Outras sugestões De vídeos para vocês assistirem Aqui do canal Beleza? Vou finalizando por aqui Então Muito obrigado a todos Tudo de bom Para vocês Valeu Falou